Vamos que vamos, vamos dar o trabalho lá para o nosso pássaro, né fumaça? E a filhota não quer sair? Dá aí, está à vontade, ela não quer sair porque ela está percebendo que ela vai sair. Vai demorar pouco tempo solta porque o rupre veio de volta. Então o pássaro tem raciocínio psicológico de percepção. Então tome cuidado porque ele desenvolve a cultura do conhecimento sem você achar que ele não tem esse tipo de inteligência. E você é que é o cara que não é inteligente, meu amigo. Tome cuidado porque o seu pássaro tem inteligência além daquilo que você imagina. Você não sabe quanto é o foco, o ponto de inteligência de um animal desse. O que ele é capaz de desenvolver dentro dos conhecimentos técnicos da natureza, que é a mestre do ensinamento para eles. Eles aprendem com a natureza. Nós absorvemos esses tipos de informação e fazemos o compartilhamento com quem quer que seja, com quantas vezes possíveis e o máximo de intenção de auxiliar ao próximo. Então quando eu te passo a informação, cara, eu te passo uma informação com consciência do que eu estou fazendo. Porque eu passei por aquele laço da experiência. Pela experiência que tenho, que eu adquiri, que eu aprendi no campo, na escola, na vida natural, com a vida social e com o conhecimento geral. Eu estudei, eu atingi ao nível superior, tenho conhecimento do que eu estou passando para você e me responsabilizo pelos atos dos quais eu sou o instrutor. E eu conecto as minhas informações por conhecimento. Porque sem conhecimento eu não estaria te passando a informação dessas ideias que te passo todos os dias no canal Pássaro Preto do Brasil. Todos os dias no canal Pássaro Preto. E o canal Gnome Ropi Sashupi, esses dois canais, levam a informação sobre qualquer espécie de pássaro. Gosto mais de trabalhar na prioridade do Pássaro Preto, porque é o único dos pássaros dos quais eu estou convivendo no momento. Mas deixo você instruído para tomar o conhecimento. Da informação que eu estou levando até você, de tudo que falo para você, é realidade, porque comprova dos elogios que estão nas respostas dadas pelos telespectadores. Meu amigo, meu muito obrigado, meu abraço de coração no domingo de Pássaro. Eu fico orgulhoso das contribuições de vocês, porque vocês estão acessando as informações corretas das quais eu passo para vocês. E vocês é a prova real, é a justificativa dos fatos, porque muitos dos milhões de criadores que aí estão, ou que têm, não acreditava na hipótese de que eu seria capaz de indicar a um amigo para que fizesse a reprodução dos pássaros em liberdade que ele não iria conseguir. Mas eu informei, foi gravado o zílio por ele. Eu aqui na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Orientei ao Criador Manassés, na cidade do interior do Paraná. Solte o seu casal de pássaro preto, depois que você estiver com os filhotes nascidos. Eu orientei ele a partir do décimo segundo dia que ele abrisse a porta da gaiola, se ela já estivesse chocando, que ele não poderia dar comida aos filhotes dos seus pássaros, porque o tempo dele no trabalho era de seis da manhã às seis da tarde, suponhamos que fosse doze horas, porque a locomoção do trabalho dele, sair até o trabalho ele gastava uma ou duas horas, era oito horas de trabalho normalmente. Mas quando ele reclamasse, esses pássaros estavam mortos de fome. Eles já tinham morrido, porque os pais estavam presos e a alimentação que tinha era a ração. E a ração os pais dá com muitos sacrifícios depois de um aperto desse. Mas se você não tem a opção de dar papinha em outras coisas, os pais iam matar os filhotes. Iam se revoltar. Eu orientei a ele que abrisse a porta do viveiro e deixasse os pássaros em liberdade, que os pássaros alimentavam os filhotes dentro de casa no meio. Ele ficou na dúvida, mas a prova veio a ele própria. Se eu raiuto, eu posso fazer? Faça com confiança, Mano Sérgio. Eu te garanto, eu tenho certeza absoluta que 15 minutos depois que você soltar o pássaro, eles vão no mato da natureza e vai chegar com a alimentação. 15 a 20 minutos no máximo. Não deu 6 minutos já o pássaro. Quando ele abriu a porta do viveiro, ele abriu o fundo do viveiro, ele abriu a tela e liberou os pássaros. Tem playlist aí desses vídeos. Entendeu? Está aí no canal. Procure lá nas minhas playlist que você vai encontrar. E os vídeos que postei no canal, você viu como prova. Ele soltou os pássaros, pássaros 6 minutos depois voltou e trouxe a informação que eu tinha passado a ele. Trouxe a alimentação para os filhotes. Dessa hora em diante, o homem ganhou a confiança no pássaro. Acreditou que realmente o pássaro faltava. E isso foi um sucesso para ele. Ele criou toda a sua reprodução. Só foi um casal. Mas chegou a tirar 6 filhotes e sobreviveram 4. O terceiro, ele teve uma outra perda. O pássaro desapareceu do milho. No mínimo, um rato carregou. Foi quando eu orientei a ele que ele colocasse os filhotes em uma gaiola já separados. E que os pais alimentavam dentro de casa, mesmo em liberdade. Até que os pais se preparassem para fazer a segunda geração. Aconteceu. Prende os pais, fez o ninho. Preparou o ninho, começou a botar os primeiros ovos, abre as portas. Deixa o universo. Aconteceu a realização do sonho de Manassé. Manassé está a prova das playlists e nos vídeos que ele me enviou. Vídeos pequenos, curtos. Até de 30 segundos eu postei. De 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Estão aí no canal. Procure os vídeos do criatório de Manassé no Paraná. E você vai encontrar esses vídeos aí. Que ele foi quem gravou e narrou. E eu postei do jeito que veio originalmente. Estar aí ao seu critério. Meu amigo, olha o meu abraço. Olha o like. Olha o compartilhamento. E assinatura no canal. Habilite o sino para que você possa receber as novas notificações dos vídeos. A qualquer momento que seja realmente compartilhado com você. O meu grande abraço. Uma Páscoa maravilhosa. Que Deus venha abençoar todos os fervantes nessa Páscoa maravilhosa. Que venha trazer a paz, saúde, serenidade, fé para todos aqueles que realmente acreditam. Compartilha na Páscoa. Na Páscoa. Na sua criação. No seu conhecimento. Na sua cultura. Seja lá o que você cultiva. No peixe ao pássaro. O que você achar que você é capaz de fazer. O que você tenha de critério de conhecimento. Então compartilha-me. Qualquer sabedoria sua será sábia e elogiada a qualquer um telespectador que aprendeu com você. Ele vai sentir orgulho da informação que você passou. E ele vai te orientar com outro conhecimento dele. A sabedoria dele no teu retorno. Isto é muito importante. A vida do teu espectador e a tu, que é o criador dessa espécie. Que cultiva dessa maneira como eu gosto de cultivar. Não deixe de libertar os teus pássaros. Faça essa experiência, cara. Mas confie. Confie no que eu estou te falando. Confie no seu pássaro. Se você tem acima de seis ou oito meses, um ano de idade com teus pássaros. Tu tem um ano com o pássaro e em tua confiança. Pode confiar que o pássaro está adaptado a você. É só você abrir a porta da gaiola e deixar ele sair por liberdade. Faz o que você quiser. Ela está evitando sair por causa da cachorrinha. Porque a cachorrinha está aqui, a alécia. Mas a pouco instante ela estava querendo sair. Mas ela está acostumada com a alécia. Entendeu? E por isso ela sai a qualquer momento. Olha o like. Compartilhamento. Assinatura do canal. Habilite o cinema mesmo. Dê uma força neste canal aí. O que você quiser? Por favor. Obrigado.